Eu estou aqui no Actros, esse caminhão tem o câmbio Power Shift Então os caminhões Actros, toda vez que você troca a embreagem ou faz um reparo no câmbio Você tem que fazer um procedimento de sincronização da caixa Que é conhecido como sincronização curta É esse procedimento que a gente vai explicar Só que antes de começar o procedimento, existem dois cuidados que você tem que tomar Primeiro é que o caminhão tem que ter ar, ele tem que estar com mais de 8 bar de pressão De ar, vamos ligar a chave aqui para ver como é que está Ele tem mais de 8 bar de pressão, tem que ter ar no sistema E outra coisa é que antes de começar o procedimento, o freio estacionário tem que estar puxado Ele está puxado ali o freio estacionário Então com o freio estacionário puxado e com o ar no sistema, eu vou iniciar o procedimento Para iniciar o procedimento, vou desligar a chave ali Para iniciar o procedimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer É observar o seguinte, aqui na alavanca de câmbio você tem o botãozinho do neutro Então o procedimento vai ser feito com o botão do neutro pressionado e ligando a chave Então vou fazer o seguinte, vou pressionar o botão do neutro, já pressionei E ao mesmo tempo eu vou ligar a chave Mantenho o botão do neutro pressionado Vou observar que as setinhas do grupo divisor começam a piscar As setinhas piscando ali, setinha do grupo divisor E eu começo a escutar ruídos na caixa, certo? As setinhas do grupo divisor estão piscando Quando aparecer a letra N pequena, eu vou dar partida no motor, certo? As setinhas piscando, aguardando aparecer a letra N Escuto ruídos na caixa, apareceu N Agora eu dou partida Dou partida no motor e continuo com o N pressionado Eu nunca soltei o botão N ali, o botão do neutro Então eu continuo escutando ruídos na caixa e alguns bips, observa Ó, um bip e alguns ruídos que a caixa está engrenando Eu escuto a caixa mudando as marchas, ela está sincronizando tudo Vários bips, a hora que aparecer o N de neutro Eu continuo com o botão do neutro pressionado ali, certo? A hora que aparecer o neutro grande, ó, apareceu o neutro grande Aí eu pego nesse momento, solto o botão de neutro E o procedimento está executado Então é assim que se efetua a sincronização da caixa Quando se troca embreagem ou faz reparo na caixa de câmbio Nesses caminhões aí, Actros, com sistema Powershift Beleza, pessoal? Obrigado e essa aí foi mais uma dica do Outoria em Campo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho